Quando parti Longe sofri, sorri Pra não chorar de dor Tantas lembranças Saudades em flor Santana, Matriz Luar, Trapistes Sonda e o Tapajós Cordão do Tangará Cantigas, serestas e boi-bombais Cantigas, serestas e boi-bombais Quando voltei O amor ainda estava ali Minha bebida Loçã, Guarani Ouro dos sonhos Filhos que muito Deus ajuda Ita é pedra Ituba é miúda Santana, Matriz Luar, Trapistes Sonda e o Tapajós Cordão do Tangará Cantigas, serestas e boi-bombais 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 Cantigas, serestas e boi-bombais